A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, queridos amigos, queridas amigas, estudando o livro Paulo Estevam, neste programa que tem o título Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque Paulo ensina tanto, não só nesse livro, mas também em determinadas ocasiões estudaremos as cartas de Paulo, os atos dos apóstolos, enfim. Toda essa estrutura reta que Paulo nos deixa, principalmente essa mudança dele, provando para todos nós. Como o Leão Deni bem explica, quando nós desenvolvemos a potência da alma à vontade, nós podemos realmente operar milagres em nós. E hoje nós vamos iniciar esse capítulo 3, que tem o título Em Jerusalém. E o Emmanuel continua falando assim. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, no caso Abigail, lembra? O pai dela morreu na frente dela, estupidamente, por conta daqueles romanos. E o Gesiel, que é irmão dela, foi condenado eternamente à escravidão. E aí ele diz que o jovem hebreu, que no caso o Gesiel, acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. No capítulo 2, nós encerramos com a resignação da Abigail. E é interessante que a base da resignação da fé dela estava justamente nos ensinamentos da mãe. Nós até abordamos a questão do objetivo dos pais, do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta. Agora nós estamos vendo também o Gesiel nesse momento de dor, mas acima de tudo de resignação, aceitação. Também baseado nos ensinamentos da mãe dele. Como ele fala aqui, que mesmo com o cérebro atormentado, ele ia acolher nos conselhos maternos que, acima de tudo, deveria amar a Deus. E aí a gente entende por que esse povo, os judeus, vieram com essa missão de divulgar o Deus único, esse Deus amoroso. Então, ele continua, jamais conhecerá lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração de lacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho. Desejou, num relance, romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se extorceu no tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Em soluços, suspiros dolorosos, abailavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizer em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde, por trinta dias, mergulhou o pensamento em profundas cogitações. E nós vemos que, um dia, ele estava com a família, lá na chácara, no dia seguinte, a chácara foi tomada, o pai foi preso, a irmã presa, ele também. O pai foi açoitado até a morte, ele está indo ficar esses trinta dias aí nessa cela úmida e depois vai ser destinado às galeras, numa escravidão perpétua. E tudo isso, de um dia para o outro, por conta de um momento impetuoso do pai dele. Mas, mesmo assim, em momento algum, nós vemos que ele está desesperado ou ele está odiando o pai. Nesse momento, ele ainda entende que o pai é um ser imaturo e que a mãe, que ensinou a base, a fé, a noção de Deus, é lá que eles vão buscar toda a força da resignação. Então, é um momento, assim, muito importante desse livro, dessa hora, porque isso vai fazer toda a diferença. Isto é a base do pensamento cristão. É o momento que nós temos as nossas dores, mas quando Jesus fala, né, de cada um tomar a sua cruz e siga-me. E muitas das vezes nós ficamos perdidos dentro dos sofrimentos, querendo apontar os culpados, perdendo tempo enquanto a vida passa. E o Emmanuel continua falando. Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de encaminhá-lo a uma das galeras do tráfico comercial. Onde se encontrava o questor, interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu, que é o Gesiel, perdera o vício róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza. E na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce. Oriunda da íntima confiança em Deus. Mesmo, fazendo aqui essa análise, mesmo ele passando por tantos problemas, problemas emocionais, psicológicos e dores físicas. Porque ele levou muitas chibatadas. Mesmo assim, ele está sereno. Por quê? Pela íntima confiança em Deus. Então, será que nós temos essa confiança? Será que nos momentos das nossas dores, nós pensamos em Deus? A gente se apega a Deus? Como é que é isso no nosso dia? Se nós tivermos que passar por uma situação dessa que ele está passando, qual seria a nossa conduta? E aí a gente entende que a confiança em Deus, ela nos dá uma segurança da vida eterna. Ela faz com que a gente passe por todos os problemas de maneira serena. Porque o máximo que ia acontecer aqui era a morte. E o que é a morte? E ele sabe sobre Deus. Sobre a misericórdia. Ele sabe sobre a reencarnação. Ele sabe que tudo passa. Ele sabe que as coisas materiais, elas são passageiras. E que muitas das nossas dores só acontecem por conta do apego às coisas materiais. E até mesmo essa grande dor familiar que está acontecendo é por causa das coisas materiais. Que o Licinho, que é o homem do governo, roubou do pai dele. E o pai dele não admitiu ser roubado e causou muita confusão. E neste momento em Roma, como a lei do mais forte é a que vale, então eles estão passando por essa agonia toda. E o Emmanuel continua falando assim. O autor dos provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana. Porque dela procedem as fontes mais puras da existência e Gesiel guardar o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança. E procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se for um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto. Onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. E aí as galeras, no caso, são aquelas embarcações onde os escravos faziam todo o esforço braçal com os remos para poder flutuar, para ela poder navegar. E o Emmanuel continua assim, reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Então, dando uma parada aqui, mesmo ele sabendo que seria escravo, ele não perde a postura dele de ser uma pessoa nobre e ser uma pessoa generosa. É engraçado, existe uma piada que uma senhora, ela era muito bondosa, extremamente bondosa. E aí ela morreu e foi para o céu. Só que quando ela foi para o céu, houve um engano e acabou erradamente, ela foi para o inferno. E quando chegou lá no inferno, ela percebeu que lá era o inferno tradicional, era muito fogo, muito quente. E ela começou a olhar aquelas almas ali no inferno e viu que tinha um homem lá sofrendo porque tinha lá um demônio dando chibatada no homem. Aí ela olhou, pegou um copo d'água e se dirigiu para o capeta, né, o que estava lá com a chibata. E ela falou para ele, meu filho, você está dando tanta chibatada, deve estar cansado, né, meu filho? Toma essa aguinha aqui para descansar. Enquanto o capeta tomava água para descansar, o homem que estava apanhando, deixava de apanhar. E aí daqui a pouco ela via que o outro capeta lá estava dando espetada lá em outra alma perdida. Aí ela foi e levou um banquinho. Ah, meu filho, você está dando espetada aí, você deve estar com o bracinho cansado, né? Senta aqui um pouquinho, meu filho. E aí quando o capeta, ah, é, aí sentava, parava de dar espetada na alma lá. Aí nisso, o diabão, né, o dono lá do inferno, estava vendo aquilo, percebeu, quando ele percebeu o que ela estava fazendo, aí ele foi lá falar com ela. Minha senhora, olha só, a senhora não pode ficar aqui não. Ela, não, mas eu estou gostando tanto daqui do inferno. Ele, não, mas a senhora não pode ficar aqui. Ou seja, ele pegou a velhinha pelo braço, foi lá no céu, chegou para São Pedro e falou, olha só, essa velhinha não dá para ficar lá embaixo não. Ela está tumultuando o inferno, agora é um que quer ficar bebendo água fresca, o outro quer ficar sentado, não está dando não. Ela não pode ficar lá não, pode deixar ela aqui, não bota ela para lá não. Pronto, moral da história. Quando a pessoa é boa, até o demônio intercede por ela. Quando a pessoa decide por ser generosa, até a alma mais endurecida fala em seu nome. Isso é uma coisa muito interessante, é uma piada, mas a gente vê que vai acontecer exatamente isso com Gesiel. Então, mesmo ele condenado a essa escravidão eterna, ele está sempre na sua conduta nobre e generosa. E o Emmanuel continua dizendo que ele, habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro, requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentiu o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando, como ouvido, os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um escravo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que ele transbordava da alma. A virtude dele era tão dele que tornava ele tão nobre, que até o camarada que era pago para dar chibatadas nele, que era escravo, moralmente não conseguia dar. E aí, um dia, um colega falou, ai de nós, são raros que resistem a estes remos malditos por mais de quatro meses. Então, o trabalho do escravo nessas galeras era tão árduo, tão árduo, que a vida média do escravo era de quatro meses, quando ele era condenado para ir para as galeras. Por quê? Ficavam nos porões do navio, remando, incessantemente. Então, não aguentava. E aí, o Gesiel falou para ele, mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Olha a visão dele, desde que estamos aqui com consciência tranquila. Então, embora ele esteja injustamente, ele está com consciência tranquila. E isso me lembra do caso do Divaldo Pereira Franco, médio, que na década de 60 passou por uma calúnia muito grande, de difamação. E a Joana de Anjos falou para ele, meu filho, que bom que é calúnia. Se alegre, porque é uma calúnia. Então, às vezes, a gente fica zancado quando somos caluniados, mas devemos pensar com os olhos da virtude. Que bom que é uma calúnia e não é uma verdade. E aí o Emmanuel continua falando sobre essa cena e diz assim, Para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se alinhavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. Olha que espetáculo essa questão, né? E isso aconteceu naquela época. Tem um filme chamado A Lista de Schindler. Esse filme aborda a Segunda Guerra Mundial, aquela loucura do Hitler. E nesse filme, o Schindler, ele é um alemão que ele escraviza os judeus numa fábrica, num campo de concentração, e com a intenção de ficar rico. E tinha nessa fábrica um judeu chamado Stein. E esse homem, ele era, fazendo uma comparação, ele tinha essas características de um Gesiel. Ele era um homem tão nobre e ele fazia aquele trabalho escravo com tanta dedicação e com a consciência tranquila que a sua virtude, a sua nobreza de caráter tocou profundamente o coração do Schindler, desse alemão, que depois reverteu a sua vida em prol de ajuda aos judeus. Então, assista a esse filme A Lista de Schindler e fique muito atentos ao relacionamento do Schindler com Stein, que era esse homem judeu que era também um escravo naquela época. E isso aconteceu em 1945, muito pouco tempo. Mas mostrando que mesmo quando estamos sob uma injustiça, que tenhamos fé em Deus e se agirmos conforme as leis divinas, nós conseguimos tocar o coração dos mais rigorosos frios, sanguinolentos. porque não existe ninguém 100% mal. Mas quando a virtude do bem ela existe verdadeiramente, ela toca qualquer coração. E o Emmanuel continua falando assim, no bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara, dividia o tempo entre os trabalhos rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrelevava a saudade do ninho familiar com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que ele dilatasse o cativeiro. Então ele trazia na mente sempre essa esperança de ver a irmã. E aí ele continua. De Corinto, a grande embarcação navegava em Cefalônia e Nicópolis. Na verdade, são as ilhas lá da Grécia. De onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre, depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Então, por isso que os escravos só aguentavam uma média de quatro meses de trabalho porque era um trabalho forçado ficar no porão do navio remando sem parar. E o Emmanuel continua. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se apesar da faina de carga e descarga do material transportado, a manobra dos remos implacáveis e a assistência aos poucos passageiros sempre que lhe requisitavam préstimos sob o olhar vigilante de Lisipo. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo que se dirigia para a cidade de Sitium em comissão de natureza política. Então, aqui é que começa o livro dar uma grande mudada porque nesta embarcação, nesse navio, que era só transporte de carga, agora vai entrar um jovem romano que se chama Sérgio Paulo que vai pegar uma carona nesse navio. E aí o Emmanuel disse que esse navio, com destino ao porto de Neia Paphos, onde alguns amigos o esperavam, o moço Patrício se constituiu desde logo entre todos alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de a portarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias, em prosseguimento da rota prefixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a sorrelfa, que as cercanias de Cefalônia graçavam uma peste desconhecida. Ou seja, estava tendo uma epidemia naquela região, uma peste, ou seja, as pessoas estavam pegando aquilo ali. E aí ele diz, o médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçáveis escrúpulos. Ao fim de três dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. Então, imagina, um navio carregando uma pessoa importante e essa pessoa importante ficar doente. Como é que é isso? E o comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou-lhe Zipo, pedindo-lhe que ele indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incubir-se de toda a assistência do passageiro ilustre. E aí é a grande medida que acontece aqui, porque o feitor já tinha percebido no Gesiel um homem virtuoso, porque embora sendo escravo naquele momento, ele agia com consciência tranquila e ele continuava sendo uma pessoa nobre, nobre não pelo nome, mas a nobreza de espírito, de caráter sempre bondoso, atencioso, trabalhador e mesmo nessa situação ele foi, ele tocou o coração do feitor. E já que agora esse passageiro ilustre está doente e está todo mundo com medo de tomar conta dele, então o feitor vai eleger Gesiel para cuidar desse passageiro. Então nós vamos ficando por aqui, mas com esse ensinamento de que mesmo sob uma injustiça, que as nossas virtudes sempre estejam à frente, porque vale a pena ser virtuoso sempre. Muita paz. você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Música 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 Obrigado.